É um grande prazer, mais uma vez, no 12º simpósio da PET, receber esse convite por parte do Marcelo Magalhães Peixoto, nosso presidente, para precedir essa mesa. Usa esse daqui. Agora sim. Então é um grande prazer, mais uma vez, participar desse congresso, desse simpósio, em especial do lado de grandes amigos aqui, o Tiago, o Fábio e a professora Maria de Fátima Ribeiro, que para mim é uma referência já, não vou falar nem há algum tempo, mas é uma grande referência e sempre admirei o trabalho dela. E já sem modos delongas, gostaria de passar a palavra para o meu grande amigo Fábio Calcini e fazer uma apresentação, porque ele merece, estudou bastante para fazer uma apresentação dessa, não é, Fábio? O Fábio Calcini é doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC, especialista em Direito Tributário pela IBET, especialista em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Salamanca, advogado, sócio-escritório Brasil Salomão e Matos Advocacia, é meu colega lá no CAF, é membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá na segunda sessão de julgamento, é membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, e aí ele é professor de tantos lugares aqui que se eu continuar falando, eu vou tomar um pouco o espaço da palestra do meu querido amigo Fábio Calcini. Ele vai tratar aqui de um tema bem interessante, já que é o nosso módulo aqui de contribuições previdenciárias, sobre contribuições previdenciárias, tributação do agronegócio e a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Meu caro Fábio, a palavra é toda sua, e daqui para frente a única função que eu tenho é te interromper. Prodando. Muito obrigado. Este está melhor. Muito obrigado, Réman, agradeço ao Tiago, à professora Maria Helena, pela oportunidade de compartilhar a mesa com vocês, agradeço ao Marcelo e ao Pedro pelo convite, serei breve até por uma questão de horário, não é, Réman? Em relação ao meu tema, que trata do agronegócio. Na verdade, a pretensão é trazer alguns pontos que têm sido discutidos no CARF e como se têm decidido de forma bem objetiva essas questões. Só para familiarizar, eventualmente alguém não está habituado com a questão da tributação no agronegócio, em questões de contribuição previdenciária, não vamos tratar de tudo aqui, mas os pontos básicos, a contribuição seja para a pessoa jurídica, o produtor rural, como a pessoa jurídica chamada agroindústria, ou o produtor rural, ele possui uma tributação como regra diferenciada. Ela não é feita como na regra geral para as demais empresas ou pessoas físicas sobre a folha, é sobre a produção, sobre a receita. Então, nós temos a tributação para o produtor rural, pessoa jurídica, nesses 2,85%, sobre a receita, dividido entre folha, seguridade, RAT e SENAR. Temos a agroindústria também na mesma situação, no 22A, onde há essa alíquota total de 2,85%, também seguridade social, o RAT e o SENAR. E temos o produtor rural, pessoa física, empregador, cuja tributação é 2,3% também. O produtor rural, uma peculiaridade é que, em verdade, não é ele quem recolhe, há uma retenção, uma subrogação, onde o adquirente da sua produção rural é quem faz a retenção e o recolhimento. Todas essas três formas de tributação, elas, em geral, têm sido denominadas, de um modo popular, como o famoso Fundo Rural, não é? Cuja discussão hoje está em repercussão geral em alguns recursos extraordinários, seja do ponto de vista da pessoa física ou da pessoa jurídica. Aqui nós não vamos abordar ou trabalhar a questão de inconstitucionalidade, que está no Supremo, e sim as questões ligadas à jurisprudência do CARF. Primeira discussão que nós temos, pessoa jurídica produtora rural. Uma observação importante, ela recolhe o Fundo Rural, que é sobre a receita, ou sobre o salário? Depende, porque no caso do produtor rural, pessoa jurídica, nós temos que ficar atentos ao fato de que ele, para que ele recolha tão somente sobre a receita, ou seja, que ele recolha pela exceção, porque a regra geral é a folha, ele deve ter como objeto social e atividade e a sua receita estar atrelada exclusivamente quanto à atividade rural em geral do agro. Então, ele vai ter que produzir soja, ele vai vender gado, seja o que for. Ele não pode ter como objeto social outras atividades, ou seja, participações societárias, eventualmente até locação, incorporação, ou até o arrendamento, cuidado, porque arrendamento não é receita da atividade rural. E aí a jurisprudência, já desde o Conselho de Contribuintes, vem nesse sentido, dizendo, olha, se há o produtor rural, pessoa jurídica, que se dedique a outras atividades, ele recolhe sobre a folha e não sobre a receita. Esse é um ponto importante, mais uma decisão nesse sentido, já do CARF, onde mostra esse caso que não haveria recolhimento como fundo rural sobre a receita em razão das atividades que existiam no objeto social, quais eram? Além da atividade rural, atividade de aluguel, incorporação imobiliária, exploração de estacionamentos. Bem diversificada essa empresa, então, efetivamente, como existiam outras atividades, a legislação exige o recolhimento sobre a folha. E por quê? Porque, então, eu não posso ter outras atividades autônomas. Se eu tiver uma prestação de serviço, um comércio, seja uma indústria, algo que foge a regra da atividade rural, o CARF tem entendido que há, então, a necessidade de recolher sobre a folha. Esse é um ponto de muita atenção, porque tem acontecido muito, tem sido corrente casos de agropecuárias, de pessoas jurídicas que se entendem como contribuintes do fundo rural, pessoa jurídica, mas que, em virtude de outras atividades autônomas, acabam tendo um alto de infração cobrando sobre a folha. E também existem alguns planejamentos, de centralizar em uma determinada empresa que recolhe sobre a receita os empregados, e aí deixar na outra só as atividades e recolher sobre a folha, mas sem empregados. Então, cuidado, já vi casos assim, onde o fisco reconheceu que era uma única pessoa jurídica e tributou. Nesse caso, o fiscal errou. Por quê? Porque a atividade que existia eram duas, então ele tinha que tributar sobre a folha tudo. E ele tributou sobre a receita, nesse caso, então, um caso certamente de anulação, porque existe atividade autônoma. Então, uma decisão importante nesse sentido da autonomia da atividade. Se for produtor rural, pessoa jurídica, portanto, se tiver atividade autônoma, isso gera a tributação sobre a folha. Independentemente, como diz essa outra decisão, se é algo preponderante, se a atividade rural é preponderante ou não, pouco importa. Produtor rural, pessoa jurídica, pouco importa. Se houver outra atividade autônoma, mesmo que seja um estabelecimento distinto, pouco importa. Há tributação sobre a receita. E de que esse ônus da prova? Na minha visão, é do fisco. É o fisco que deve demonstrar que existem outras atividades. Na prática, como o recolhimento sobre a receita é uma exceção, não é a regra geral, por sugestão, eu entendo que é importante que o próprio produtor, o contribuinte, ele demonstre que a sua atividade é exclusivamente uma atividade rural. Do contrário, ele pode ter questionamentos. Outra decisão interessante, ainda dentro da pessoa jurídica, é um caso onde houve a integralização do capital social com o produto agrícola, que o estoque agrícola integralizou na outra empresa. E o fisco tributou, entendendo que houve a incidência do fundo rural. E há essa decisão interessante, no sentido de receita e faturamento, de que essa integralização para fins de fundo rural não é comercialização, não seria comercialização. Embora o decreto tribute, a legislação não prevê expressamente essa forma de tributação. E daí, segundo o conselheiro, o relator, inclusive, era do fisco, o André, lá da turma da Liege, ele fez um voto muito interessante no sentido de que não seria um ato de comércio, de comercialização da produção rural. Não seria a integralização equiparada a essa incidência e, portanto, não haveria tributação do fundo rural. No regulamento, consta, mas na lei não consta. Então, temos que partir da regra da lei. Falamos tanto de legalidade. A legalidade fala em incidência sobre a receita bruta da comercialização de produtos rurais, que não é o caso. Por outro lado, embora tenha sido enfático quanto à pessoa jurídica produtora rural, eu não posso confundir com a agroindústria. Por quê? Porque a agroindústria recolhe também sobre a receita, no entanto, ela pode ter outras atividades. Ela precisa ter atividade produção própria, inclusive industrializar a produção de terceiros, mas não impede que ela tenha outras atividades autônomas. Mesmo assim, ela recolhe sobre a receita. Então, aqui se inverte um pouco o entendimento e aí o CARF também estabelece essas observações na sua jurisprudência. Então, vejam essa decisão no sentido de que, mesmo em decorrência da exploração de outra atividade econômica autônoma, haveria aí a incidência do fundo rural quando se trata de agroindústria. Agora, um ponto importante é que a produção seja própria. Ou seja, e se eu tiver a planta industrial e só adquiro a produção rural de terceiros? Aí não configuraria a agroindústria, eu tenho que ter alguma produção própria. E aí vem uma discussão mais interessante. E se ela for ínfima? A Receita Federal chegou a autuar um caso em razão da desproporcionalidade entre a produção de terceiros e a própria da atividade rural. E entendeu que seria uma indústria recolhendo pela folha e não uma agroindústria recolhendo sobre a receita. E a decisão do CARF foi de manter essa decisão, reconhecendo que efetivamente, quando for uma produção ínfima, não caracterizaria uma agroindústria. O que, de certo modo, se não há nenhuma simulação, nenhuma fraude, é a questão da Maria Elbeck do... Isso é um absurdo, porque não há esse critério na lei de qual a quantidade, qual a produção que é necessária ou não. E falando em atividade rural, agronegócio, muitas vezes é sazonal. Então, pode ser que eu até tenha terras próprias, por exemplo, mas, naquele período, eu não tenho a minha produção. Eu adquiro de terceiros e como fica. Então, eu vejo que essa questão de quando seria a produção ínfima ou não é algo, de certo modo, muito subjetivo e, de certo ponto de vista, extremamente criticável. Mas, apresentando a orientação do CARF, mais esse julgado. Do mesmo modo que a pessoa jurídica, a agroindústria precisa demonstrar, é o ônus da prova dela, de que, efetivamente, ela tem produção rural própria. Ela precisa demonstrar isso sob pena de cair na regra geral e sair da exceção, que é o recolhimento sobre a receita. E se eu tenho mais de um estabelecimento, uns com atividade rural e outros não? Eu recolho o quê? Fundo rural ou folha? Pouco importa. Para a agroindústria, eu reúno a receita de todas as atividades, mesmo aquelas que não são decorrentes de atividade rural, e vou recolher tudo sobre a receita. Configuro a agroindústria mesmo assim. Além da atividade rural relacionada à pessoa jurídica e ao fundo rural, que são esses dois tipos de recolhimento, nós temos ainda o da pessoa física, cujo recolhimento não é feito efetivamente pelo produtor como regra. Há subrogação, retenção e recolhimento pelos adquirentes. Neste caso, como está o CARF em relação ao famoso fundo rural da pessoa jurídica? Nós temos decisões para os dois sentidos. Nós temos decisões desfavoráveis, reconhecendo que, a partir da lei de 2001, houve uma criação, uma solução para a ilegalidade e inconstitucionalidade que existia. Então, seria possível a exigência do fundo rural, decisão desfavorável. Temos turma que, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido ainda, mantido a ideia de inconstitucionalidade, porque entenderam que a lei de 2001 não chegou a construir uma base de cálculo e uma regra matriz específica para a incidência do fundo rural e tem adotado a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive pós-2001. Esse é o precedente. Portanto, a essa matéria certamente vai chegar à Câmara Superior. Temos decisões para os dois lados. Do mesmo modo, a discussão se adequa ao SENAR, que também se recolhe sobre a receita e se retém. Então, no SENAR, também há a discussão da subrogação e caminha no mesmo sentido. Então, no sentido de que ainda há a incidência dessa contribuição e que há, portanto, a retenção, a subrogação. Outro tema que existe, para ser bem breve, é a exportação. Se eu recolho como produtor rural pessoa jurídica ou como agroindústria sobre a receita, nós temos o artigo 149, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 1, que traz a imunidade nas receitas de exportação. E a discussão que existe, especificamente, decorre das exportações indiretas, por meio de trades. Neste caso, como estamos em relação a essa discussão? Se nós formos fazer uma pesquisa no judiciário, infelizmente, o judiciário, salvo engano, até onde eu conheço, a jurisprudência tem sido reiterada quase que, basicamente, em desfavor do contribuinte. O que no CARF, ao que me parece, o movimento é inverso. Nós temos decisões favoráveis, reconhecendo a imunidade na exportação, mesmo quando se trata de exportação indireta. Então, um precedente nesse sentido. Esse caso ainda é muito interessante, até da turma do Marcelo Magalhães Peixoto, que é reconhecer, além da imunidade na exportação indireta, reconhecer que há imunidade nas exportações para a Zona Franca de Manaus. Então, este outro precedente, ele traz a situação onde a exportação é para a Zona Franca e reconhece, assim, também a incidência da imunidade do 149. Essa discussão, ela não se aplica tão somente à questão do Fundo Rural em si, mas também o Senar. O Senar possui uma perspectiva um pouco diversa. A jurisprudência também é, de certo modo, um pouco mais oscilante. Hoje, a jurisprudência para exportações indiretas para o Fundo Rural sobre a Receita, ela parece-me que tem encaminhado como regra, não de forma pacífica, para ser favorável ao contribuinte. Por outro lado, o Senar, embora tenhamos decisões em ambos os sentidos, ainda tem prevalecido mais o entendimento de que, por ser uma contribuição setorial, não seria para a Seguridade Social e, portanto, não haveria incidência no 149. Ou seja, haveria a tributação na exportação. Porém, nós temos uma decisão importante. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa da turma, o relator era o Mauro, o Mauro que acabou de sair do CARF, era conselheiro do Fisco, em que ele entende que, como o Senar é destinado à educação, à saúde, tem finalidades ligadas à Seguridade Social, haveria, sim, o reconhecimento de ser uma contribuição geral para a Seguridade Social e, portanto, se aplicaria o 149, parágrafo segundo, portanto, caberia imunidade nas exportações para o Senar, exportação direta e indireta. Essa é uma outra decisão relevante. E também para aqueles que são cooperados. Então, se eu tenho uma cooperativa, pode ser inclusive pessoa jurídica no setor de açúcar e álcool, é bem conhecido, em São Paulo nós temos, também, nesse caso, haveria a aplicação do 149, reconhecendo a imunidade nas receitas de exportação. Ou seja, o cooperado entrega a sua produção à cooperativa e essa realiza exportação. Nesse caso, também incidiria a imunidade para essas pessoas jurídicas. E, por último, de jurisprudência que eu queria comentar, a respeito do Senar, esse precedente, mas se aplica também ao Fundo Rural, que foi a previsão e decisão do CARF de excluir da base de cálculo, já que estamos falando de receita, as devoluções, excluiu da base de cálculo as devoluções para a não tributação, ou seja, para o Fundo Rural. E, neste caso, especificamente, o precedente era de Senar e o CARF, então, reconheceu a não tributação. De um panorama bem rápido e bem objetivo, como eu fui, essas são algumas das questões ligadas ao agro, às contribuições previdenciárias que nós temos em discussão do CARF. Temos outras que se aplicam também ao setor, mas que são gerais, PLR, verbas indenizatórias, entre outras, Stock Options, mas aí não é específica para o setor. De específico para o setor é isso, um ponto interessante que eu só não toquei, que a gente tem enfatizado e ainda não tem decisões específicas, pelo menos tem uma, aparece na turma do Elias, que segue mais ou menos a linha que eu tinha sustentado, é de que o Supremo Tribunal Federal, no Fundo Rural, no caso de retenção da subrogação, a decisão do Supremo, ele declara a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso 4, expressamente na parte dispositiva. Que dispositivo é esse? O que impõe e que estabelece a subrogação aos adquirentes. E se nós buscarmos a lei de 2001, para aqueles que entendem que ela reestabelece o Fundo Rural, ela só reestabelece a incidência, a tributação, mas ela não reestabeleceu a regra da subrogação, que foi declarada inconstitucional no artigo 30, inciso 4, que está, mas é decorrente de outras leis que alteraram esse dispositivo. Na minha visão, lei nula, declarada inconstitucional pelo Supremo, sem uma lei nova, e se trata, subrogação na minha visão, uma responsabilidade, de certo modo, tributária. Portanto, pelo CTN, necessidade de lei, pelo 128, legalidade, eu não poderia imputar, então, aos adquirentes, essa subrogação, mesmo com a lei de 2001. Ou seja, a lei de 2001 não supriu a subrogação. Se em tese ela supriu, ela só supriu a questão da própria tributação sobre a receita para o produtor rural, pessoa física e empregador, e não a questão da subrogação. Fizemos uma declaração de voto em um dos casos recentes, enfatizando isso, para ver se esse debate é mais ventilado, já que, na minha visão, não há razão para cobrar sem previsão expressa em lei dessa subrogação. Ou seja, teria que cobrar do produtor e não do adquirente nessas operações. Então, em linhas gerais, é isso que eu tinha nesse final de simpósio, para dizer e dar algumas sugestões de decisões. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.